Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a minha coleção de shorts de cintura alta. Quem me conhece e também quem segue o blog sabe que eu só uso roupa de cintura alta, de cintura média pra cima, eu não gosto de cintura baixa, eu acho que fica muito marcado, marca demais o corpo, deixa o corpo feio, então desde sempre eu busco comprar coisas de cintura alta, tanto por isso pra deixar o corpo mais bonito, não deixar o corpo marcado, sabe? Como também porque eu acho que é muito mais bonito, muito mais feminino. Então eu tenho várias e várias peças de cintura alta e hoje eu resolvi mostrar pra vocês a minha coleção de shorts cintura alta. Eu peguei os mais novos, vamos assim dizer, porque eu tenho alguns que estão bem velhinhos, então não dava pra mostrar aqui aqueles que você usa em casa, sabe? Então eu trouxe os que eu ainda consigo usar, os que eu saio, que eu faço muito look pra vocês. Então deixa eu começar a mostrar pra vocês, porque senão vai ficar muito grande. O primeiro chart que eu vou mostrar pra vocês, eu recebi de uma parceria, eu acho que já faz uns 2 ou 3 anos, foi uma parceria com a loja Your Eyes Live. E assim, é uma das peças que eu fico mais feliz de ter pedido, de ter recebido de parceria, porque eu uso muito, uso bastante mesmo, que é esse shortinho aqui. Olha só, ele é pretinho, aqui do lado ele é cheio de spikes. E ele fica bem alto, do jeito que eu gosto, aqui atrás. E quem segue o blog já viu vários looks com ele lá, porque, gente, eu uso muito mesmo. Ele é maravilhoso, e por ele ser preto e ainda ter todo esse estilo aqui, ele combina com tudo. E assim, é uma das peças que eu não quero tirar do corpo, sabe? Pode ficar velha, que eu ainda vou querer usar, porque foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Agora eu vou começar a saga Marisa. Por incrível que pareça, a loja que eu encontro mais roupas de cintura alta, principalmente shorts, é na loja Marisa, que tem em vários lugares aqui do Brasil, então vocês podem encontrar. E assim, eu fico, toda vez que eu vou lá, eu fico apaixonada e eu sempre tento comprar algo, porque quem gosta de cintura alta sabe o quanto é difícil achar peças desse estilo. Então, sempre que eu vejo, eu tento comprar, já tento garantir pra mim, porque eu não sei se da próxima vez que eu voltar, se vai ter. Um dos shorts que eu comprei lá, esse aqui foi o mais recente, é esse aqui. Ele é floralzinho, ele é muito fofo. Ele é todo floral, muito lindinho. Tem um botãozinho branco, os bolsinhos aqui atrás. Aí embaixo ele fica dobradinho, você dobra. Eu amei esse aqui. Esse aqui eu comprei faz pouco tempo, eu usei pouco ainda, mas pretendo usar bastante. Ele também fica de cintura bem alta. Esse shorts agora que eu vou mostrar pra vocês, vocês também já viram lá no blog, tem look com ele lá. Que é esse aqui, ele tem esses detalhes aqui na frente. Ele é desfiadinho embaixo, atrás dos dois bolsinhos. Eu amo essa cor de jeans, esse jeans mais clarinho. Eu acho que vai bem com tudo, em várias ocasiões e combina bastante com as peças que eu tenho no guarda-roupa já. Então eu uso ele muito, muito mesmo. Outro shorts que também já teve muitos looks, não sei se muitos, mas já teve look lá no blog, é esse aqui. Ele é um jeans um pouco mais escuro e ele tem todo esse detalhe de stretch dos lados. Outro shorts, atrás também, dois bolsos. Eu adoro, adoro esse aqui também. Ele fica maravilhoso no corpo. E todos esses, eles vão até o meu umbigo. Pelo menos em mim, eles vão até o meu umbigo. Então dá pra usar com cropped, aqueles mais curtinhos mesmo, que não fica aparecendo e não fica aquela coisa estranha. Um que eu comprei lá na Marisa há muito, muito tempo, é esse vermelho aqui. Eu gosto bastante dele. Na época que eu comprei, tinha azul, preto, branco e o vermelho. Aí eu resolvi comprar o vermelho, porque eu não tinha nada vermelho no meu guarda-roupa. Eu acho ele muito lindinho. Ele é bem simples, bem básico. Ele é um pouquinho mais compridinho que os outros. Ele é ótimo pra fazer looks mais diferentes, bem mais coloridos, porque o vermelho é bem cheguei. Se eu voltasse lá, na época que eu comprei esse aqui, provavelmente eu teria pegado branco também. Eu tô morrendo de vontade de um short cintura alta branco. Então eu deveria ter comprado, porque agora não tem mais. Bom, a saga Marisa terminou. Eu tenho outros, mas como eu falei pra vocês, já estão bem velhinhos. Então não tinha condições de mostrar aqui que eles também são da Marisa. Quem viu meu último vídeo de comprinhas, já viu esse short. Esse aqui eu comprei na C&A. E ele é muito, muito, muito lindo. Olha só. E assim, aqui atrás tem todos esses detalhes no bolso. E eu tô completamente apaixonada por esse aqui também, porque ele é muito lindo. Ele fica muito lindo no corpo. Já tem também look lá no blog com ele. Acho que com todos esses shorts já tem. Se tiver algum que ainda não tem look por lá, logo, logo vai ter. Então esse aqui foi a minha última aquisição. E o último short que eu separei pra mostrar pra vocês. Bom, é isso. Provavelmente eu vou aumentar essa minha coleção. Porque se tem uma coisa que eu uso muito é short. Então, logo, logo terão mais peças assim por aqui. Então é isso, meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Me conta também se vocês gostam de peças cintura alta. Onde vocês compram. Se vocês acham com facilidade. Não deixe de dar joinha no vídeo pra ajudar a gente. Se inscreve no canal, porque tem vídeo toda semana. Curte a homepage do blog. Segue o blog, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo.